Oi, posso te pedir uma ajuda? Vamos ajudar o BrunaGaming a chegar a 100 mil inscritos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá um tapão no like e bom vídeo pra você, tá bom? Porque os meus vídeos são quase bons. Ai meu Deus, eu achei meu primeiro dia de aula. Ai meu Deus, vamos entrar aqui. Deixa eu ver o que tá escrito. Pronto, ônibus escolar. Tá, vamos sentar aqui. Pronto. Dois minutos depois, pronto. Cheguei na escola, cheguei. E agora? Fique estranho, porque tem grade aqui. Rato, peraí. Eu só tô nervoso de entrar ali. Ai, tá bom, vou entrar aqui. Respira. Ó, uma luz aqui. Deixa eu escolher, deixa eu pegar essa mesa aqui. Vamos ver. Vamos ver. Tá, eita, peraí, ah, meu uniforme. Tá, roupas. Tá, tá. Deixa eu pegar a roupa. Pronto. Agora deixa eu me vestir. Pronto. Ai, pronto. Vamos ver como é que eu fiquei. Meu Deus do céu, eu tô nervoso. Eu roubei de bandido? De preso? Estranho, né? Ai, meu Deus do céu, meu Deus. Meu Deus, me prenderam. Me prenderam. Socorro. 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 Eu te peguei. O quê? Eu te peguei. Caiu na minha armadilha. Caiu na minha armadilha. Caiu na minha armadilha. Vou fugir. Vou fugir. Vou fugir. Vou fugir. Meu Deus do céu, meu Deus. Vou fugir. Vou fugir para meio da floresta. Vou fugir. Vou fugir. E você gostou do vídeo? Não se esquece de deixar o seu like. E se inscreve no canal. Para receber todos os meus vídeos. Gente. Põe nos comentários o que vocês querem. Vocês querem vídeo de... Eu na floresta. Sozinho. Procurando um bicho. Gente. Vai ser a noite. Meu Deus do céu. Põe nos comentários o que vocês querem que eu faça de vídeo. Posso fazer um... Gente. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Obrigado. E valeu, gente.